Olá a todos! Visto que congestionamentos são comuns na maioria das grandes cidades brasileiras, se eu fosse prefeito ou vereador, investiria mais em ciclovias, para diminuir a quantidade de carros, amenizando a emissão de gases prejudiciais ao meio ambiente, ao mesmo tempo que a população se tornaria cada vez mais saudável.